Alô, alô, alô galera do canal! Neste vídeo eu vou te ensinar como você vai mandar a sua XDC para a carteira. E a carteira que eu utilizo, pessoal, é essa aqui, ó, Decente. Você tem que entrar na sua Apple Store ou na sua Play Store e baixar ela. Eu entrei aqui, ó, na minha Apple Store e digito aqui, ó, Decente. Ó, Decente Wallet. Você clica, como eu já baixei, não tem como, né? Então tá. Então você já comprou suas XDC e você quer transferir para a carteira. Baixe a carteira, instale ela. Como que você vai fazer? Você vai vir na carteira, vai logar. Você vai ver que tem aqui, ó, XINFIN. Se não tiver, você vai clicar nesse mais e vai procurar, ó, XDC ou XINFIN, né? XINFIN. Como lá já tá, não vai aparecer aqui, ó, porque já tá aqui, ó. Aí você clica nela aqui, vai clicar em Receive. Vai copiar. Copiei o endereço da carteira. Agora eu venho na KuCoin. Tem vídeo aqui no canal mostrando como que compra ela na KuCoin. Aí você vem em Ativos. Logo. Vou clicar em Ativos. Aqui mostra o meu saldo que eu tenho de XDC. Vocês estão vendo? Clico aqui na XDC. E tem a opção aqui, ó, de saque. Vou colar o endereço. Aqui ele me pergunta quanto que eu quero transferir. Eu vou colocar máximo. Aqui eu vou dizer pra onde vai. Eu vou colocar aqui, ó. Qual é o nome da carteira? Decente. Pra eu saber. Decente. O Wallet. Ok. E clico aqui em Confirmar. Olha só a comissão, pessoal. Muito baixa. Dois. Apenas dois XDC. Então eu clico aqui, ó. Confirmar. Confirmar. Coloco a minha senha de saque que eu criei no cadastro. Clico aqui pra enviar um código para o meu celular. Pronto. Já chegou. Já chegou. Coloco aqui. Dá um ok. E confirma. Pessoal, vocês vão ver como essa rede é rápida. É rápida. Muito rápida. Olha só. Acabei de fazer o saque, né? Vamos aguardar aqui. Vou clicar aqui na minha XDC pra ver, ó. Pra gente já ver quanto que eu tenho. Olha só. Tem 1680, né? Então. Vamos ver aqui. Vamos clicar aqui. Histórico. Olha só, pessoal. Olha só aqui, ó. 101,59, ó. As 18h27. De 274,xdc. Olha só, pessoal. Então, já caiu aqui. Olha aí, ó. Já atualizou. Ficou 1.782,28. Então, pessoal. É assim que você faz o saque da corretora para essa carteira. Eu espero ter ajudado vocês. Um forte abraço e tchau, tchau. Fui.